Me pego desprecebido, de eu não vou lhe dizer não Hoje adorada, me pego de cor de alma Efeitando os seus direitos, e enfrentando os preconceitos Desde que fui libertada, me devo bom Me devo minha alegria, foi um pergunso só dia Sem a tua companhia, capoeira de vida É a capoeira da Bahia Toque em seu peribau, só perdo um grande a tocar Esse toque é regional, quero ver você jogar Toque em seu peribau, e o Naú Cavalaria Minha moxiga vem enxergando, capoeira vou mostrando Obrigado meu mestre, vou te ver um dia Obrigado meu mestre, vou te ver um dia